Esse é um vídeo do canal Hwangiang TV, o link vai estar aí na descrição, pessoal, tá? Vamos colocar então o Free Fire da vida real, cara. Eu já começo a ver esse daqui, eu já começo a dar risada, já o negócio ficou muito bom, hein? Ficou bom pra caramba! Então vamos lá, vamos curtir aí Free Fire da vida real. Descer aí de paraquedas aí, ó. Ah, pegaram a frigideira. Lembrando aí que o link vai estar na descrição, tá? Pra vocês acessarem todos os créditos aí, todos os créditos para o canal. Eu acho que eles são chineses, eu acho. Não sei se é chineses. Tá parecendo, tá parecendo. Indiano eu acho que não é. E o Free Fire também, ela é bem popular na Índia, né? Aí, tem o capacete aí, hein? Oxi. As arminhas rosas, lá o avião vai deixar alguma coisa ali pelo jeito ali. Ah lá, ó, caiu a caixinha lá. Rapaz, os caras têm uma criatividade louca, velho. Ah lá. Até a luzinha saiu. Tem muitos itens lá, hein? Não aguentaram carregar a caixa. Olha lá, eles fizeram até a caixa mesmo, eles fizeram. Me parece que é de tatame. É mesmo. Aqueles produtos de tatame. Ah lá, vamos ver o que que tem agora. Olha, o outro só vigiando ali, hein? Ixi, rapaz, bem-vindo o outro lá. Olha o inimigo. Olha. Deu ruim, hein? Será que vai salvar? Olha o gel. Olha o gel. Ixi, acabou o gel. Agora vai dar ruim, hein? Olha lá, salvou o outro lá, enquanto isso. Aí eu coloco o gel. Nada tempo de salvar. Ih, morreu. Esses caras são muito criativos, velho. Pô, esse é um que tá levando tiro e não tá afetando, hein? O que que tá acontecendo? Vai esconder atrás da caixa, pelo jeito. É mesmo. Ah, se curando. Ah, se curando. Ali, passou uma bicicleta. Uma bicicleta ali do lado. Faltou experimentar alguma coisa pro gás, né? O gás vindo. Ixi, rapaz, aí deu ruim. Show de bola, hein? Parabéns aí aos idealizadores aí. Ficou muito incrível, rapaz. É isso aí, galera. Vou deixar, então, o link do vídeo original na descrição do vídeo, tá? Vai estar aí na descrição. Vocês cliquem pra dar aquela força aí pro canal original, tá? Então é isso. Por esse vídeo é só. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, nego.